Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó do ser da terra, olha só, vamos bater um papo legal porque eu não acredito que você não se ama, que você não tem amor próprio. Isso é uma coisa que a gente consegue resolver e eu vou fazer você enxergar que você precisa se amar porque você é uma pessoa muito importante, você é uma pessoa muito especial, infeliz daqueles que não enxergam isso, que não conseguem enxergar isso. Então já deixa aquele like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, já coloque aí para receber todos os meus vídeos porque eu quero sim que você conquiste tudo o que você quiser nessa vida. Eu quero que você realmente seja um gigante, é isso mesmo, você é capaz. E para você descobrir a sua capacidade é muito importante e precioso que você conquiste aí de volta, que você traga de volta o seu amor próprio. Ai Filó, mas será? Filó, eu me arrumo, eu me acho tão feia Filó. As pessoas falam que eu sou muito feia, que eu sou muito feio, que eu não tenho bom gosto, que eu não tenho talento para os negócios, que eu não tenho inteligência para os estudos. Olha só, vou te contar o segredo do primeiro passo para você se livrar dessas pessoas negativas, dessas pessoas tóxicas. A primeira coisa que você deve fazer é se afastar de tudo que faz com que você desista de você. Como é isso Filó? Como funciona? Por exemplo, as pessoas que não aceitam o seu crescimento, as pessoas que não aceitam a sua mudança, foi lá, fez um corte novo, ou emagreceu, ou está de mudança, ou comprou um carrão novo. As suas conquistas, as pessoas tóxicas nas nossas vidas, são as pessoas que não aceitam o nosso crescimento. As nossas conquistas, são as pessoas que não ficam felizes com isso. Então o primeiro passo é você excluir essas pessoas da sua vida. Delete, tem uma teclinha que eu acho ela incrível, é deletar. Mas aí talvez você não deletou ela de vez, ela ainda está naquele cantinho, na lixeira. Você vai lá e exclui da lixeira também. Você pode ter certeza que daí a sua vida já começa a mudar. Tirou essas pessoas negativas que só te colocam para baixo da sua vida? Agora tem o segundo passo. O segundo passo é você se apresentar para você mesmo. Nossa Filó, que estranho, como que é isso? Você precisa se conhecer, você precisa se amar, você precisa se permitir. Mas não é amar pouco não, viu? É amar muito, mas muito, muito mesmo. Ter amor pela sua vida, ter amor pela sua imagem, ter amor pelo que você conquista, pelo teu, a tua inteligência, ter amor por você. Esse é o segundo passo. Permita-se conhecer. Depois que você se conheceu, que você foi lá, olhou no espelho, se admirou, você escreveu, você viu que você é boa para escrever, que você é boa para interpretar, você foi ler, você leu muito bem, você foi gravar um vídeo, você gravou muito bem, você foi receber os amigos, você recebeu muito bem. Você é uma pessoa amável, adorável, uma pessoa maravilhosa. Você fez aquele corte de cabelo e você ficou apaixonada. Você fez aquela maquiagem, mesmo que borrou um pouco, mas você que fez e você amou. E ao passar do tempo, com o passar do tempo, você vai melhorar ainda mais todas as coisas que você desenvolver, que fizer, então assim, ou seja, você aprendeu a se amar. Esse foi o segundo passo. E o terceiro passo, meu amor, depois que você aprendeu a se amar de verdade, de verdade, que você tem muito amor em você, agora você começará a dar os primeiros passos. Como assim, Filó? Aí vem a autoaceitação, você se aceita, aí vem o respeito por você mesma, aí vem aquela coragem, aquela covardia, aquele medo, foi embora. Isso já passou, agora você tem coragem, você tem coragem para dar os primeiros passos. Aí é que a sua vida começará a ter, vamos dizer assim, sentido para você. E olha, nem te conta um segredo, hein? Sentido também para aquelas pessoas que te desejavam mal. Você pode ter certeza que aquelas pessoas negativas na sua vida estarão de olho para ver você, ó, só deslanchar, só crescer. Então é preciso parar e reconquistar o amor próprio. Pare de olhar as postagens daquela menina que você acha ela top, que pare de se comparar com ela, cada um tem a sua beleza, gente. Inclusive a beleza interior e exterior, não é só a beleza exterior que manda. Cada qual com o seu coração, cada qual com a sua cultura, né? Cada qual com a sua opinião. Então se ame do jeito que você é. Isso é muito importante. E se tem alguma coisa que está te incomodando, vai lá e mude. Ah, eu quero, por exemplo, esse dia eu mudei meu peito. É, achei que eu estava com os peitões, com os melões. É, falei, para, está ficando enorme nas fotos, está me incomodando. Eu fui lá e diminui os meus peitos, estava me incomodando. E qual que é o problema? Eu não tenho que me preocupar com as pessoas. Eu tenho que ter amor próprio, amor na minha vida. Então quando eu cuido da minha saúde, se eu tomo chás, se eu faço qualquer coisa, é por amor próprio. É, se eu tomo alguma coisa que eu não quero envelhecer rápido, se eu tomo antioxidantes, se eu faço qualquer coisa, é para mim. Se eu passo um creme na minha pele, nas minhas mãos, se eu faço as minhas unhas, primeiro eu faço para mim. Aprenda a fazer primeiro para você. Aprenda a se amar. É preciso se amar, gente. É preciso se amar. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Como que você vai se doar para o próximo, para um grande amor, se você não tem amor nem em você? Agora se você tem amor em você, você fala, é tão gigante esse amor que eu tenho por mim, que eu posso compartilhar. Eu posso doar um pouco desse amor para uma outra pessoa, para um grande amor. Não amor só de relacionamento, homem e mulher, mas amor da família, amor para os filhos, amor para um amigo, amor talvez por uma pessoa que você nunca nem viu, nem conhece, mas que você manda uma mensagem. De longe você distribui amor. Por exemplo, agora eu estou distribuindo amor para vocês. É sério isso, né? É até emocionante. Mas quando você tenta ajudar as pessoas, é porque você tem amor por elas. Mesmo aquelas pessoas que você nunca colocou os olhos em cima. E olha só, a quarta coisa. Mas o que é o amor próprio, Filó? Amor próprio é se cuidar. Se cuide. É se proteger. Se proteja. É se respeitar. Se respeite. E amor próprio é um amor incondicional por você mesmo. Pense nisso. Só assim você também conseguirá distribuir amor para o mundo. Eu amo muito vocês. Deixa um like. Se inscreva no canal. E vem ser feliz comigo. Eu me amo. E eu amo muito vocês. Bye!